Cada mãe, filha, cada irmã, cada cidadã Outubro, rosa, o ano inteiro Outubro, rosa, o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Outubro, rosa, o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Outubro, rosa, o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Nosso corpo é o primeiro abrigo Autocuidado, atenção com aviso Quem tá do lado se junta e vem comigo Cada passo prevenido com a força do coletivo Informação não quer demais, sabedoria nos traz Capacidade de entendimento pra correr atrás Saúde em dia, eleva o destino